É a segunda parte com o DJ Anderson da Overnight. Fala a verdade Anderson, quando a gente se encontra, altas fofogas. Altas, cara, a gente faz várias blusas aqui. Vai lá. Só o tricô. Bem, é o seguinte, sexta-feira que vem, super festa lá, especial do The Prod lá na Overnight. Quem for vai estar concorrendo lá a fitas de vídeo com o show ao vivo no Canadá. E sabadão, aniversário de oito anos da Overnight, com todo mundo que entrava a ganhar camiseta, show. E também vai ter um super show de laser e cachoeira de fogo. Vai ser, meu, a festa vai ser muito legal. Anderson, quem não for concorre a o quê? Concorre? Quem não for a festa. Ah, quem não for a festa concorre a, sei lá, né? Meu, o pessoal que quiser já mandar carta aqui pra metrô pra tentar ganhar o meu disquinho, que vai sair daqui mais ou menos uns vinte dias. Escreve aqui pra metrô, fala aí, Rasturo, que eu não sei o endereço. Fala aí, o endereço eu vou repetir, vou tirar até a trilha aqui, peraí. Vamos tirar a trilha da bagaça, é Avenida Paulista, dois mil duzentos e dois. Primeira sobre a loja, cartas para o Anderson da Overnight. Tá, cê pode escrever também falando do programa, dando sugestão, pedindo música, e assim a gente vai fazer um bem bolado e sortear pra ver quem vai ganhar o disquinho do MC aqui. Agora vamos tocar ou tá difícil? Vamos tocar. Vamos tocar então a segunda parte com o Anderson da Overnight. Vamos nessa! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 assim, Anderson. Ah, meu, a gente faz o possível, né? Vamos lá, fala. Como diz o Banes, é psicológico. Ah, fala. Bem, é o seguinte, esse bloco eu toquei DJ Chrome Time, Ganja Man, original, Ganja Man, remix do DJ Hype, Marquinhos, só eu tenho essa, é muito legal. Depois eu toquei também Dropping Science, Step Off, Dropping Science, Fire in Line, música foi consagrada uma música do ano de 95, tá? Uma das melhores músicas do ano de 95, na linha Jungle. E depois de Dropping Science eu toquei DJ Hype, Raze Out, faixa do meu disco também, tá legal? Tá certo, a terceira parte vem aí, segura a onda aí. Metro, pergunta. Teu nome? Eduardo. Profissão? Oficie Boy. Tinha que ser, né? Oficie Boy já foi no fliperama hoje? Não. Você tá desconfiado que a besta da sua namorada tá te traindo. O que você faz pra ter certeza, assim, o que você é capaz de fazer? Ah, eu sou capaz de... Ligue e acerte a alternativa. Ah, deixa ela trair. Quem sabe assim sai um pouco do meu pé, né? Bem, pediria pra ela entrar em contato comigo a cada dez minutos. E se? De pegar um colega meu e mandar vigiar ela, ué. A, B ou C, dois, cinco, dois, meia, zero, noventa e oito. Você liga, volta e de repente leva. Tá esperando o quê, pô? Liga! Aí, você já se tocou do que toca na metrô? Tudo vai estar bem Não te preocupes mais Shine, shine like a star Shining so bright Can't think you cannot...